Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Acaba de chegar um comunicado sobre a cantora de sucesso Vanusa após batalha. Luto, perdemos hoje um grande nome aqui no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Faleceu aos 60 anos de idade um grande jornalista. Edson Luiz nos deixou vítima de um infarto. Segundo informações passadas para a imprensa, ele estava internado para tratar uma doença no fígado e rins. Edinho, como era chamado pelos amigos e familiares, segundo o comunicado, também testou positivo para a Covid-19. Ele superou a doença, mas infelizmente não resistiu e foi vítima de um infarto. Amigos e familiares lamentaram a perda do jornalista Edson Luiz nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do jornalista Edson Luiz? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista Edson Luiz. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Vanusa, para quem não se lembra, foi entubada no dia 22 de setembro, no dia do seu aniversário, após apresentar uma piora no sistema respiratório. O estado de saúde dela foi considerado grave pela equipe médica que a acompanhava. Comunicado urgente, após batalhar por uma grave doença, chega boas notícias. A cantora Vanusa tem alta após 32 dias internada em Santo São Paulo. A cantora, de 73 anos de idade, estava internada na UTEI do Hospital dos Estivadores, devido a um quadro grave de pneumonia. Ouça o que o filho da cantora, o Rafael Vanusa, falou sobre a mãe. Minha mãe é uma mulher valente, e apesar da saúde debilitada, o tratamento que teve no Complexo Hospitalar dos Estivadores foi tão positivo que nos faz acreditar que ela ainda irá nos surpreender. Comentou o Rafael enquanto preparava a transferência da mãe. Tenho uma enorme gratidão a todos os funcionários e colaboradores do Complexo Hospitalar dos Estivadores. Um hospital da Prefeitura de Santos, administrado pelo Instituto Social, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agradeço também a todos os médicos, gerenciados pelo Dr. Caio Medina. E a equipe assistencial multiprofissional, gerenciada pelo Marcelo Ramos. Finalizou o filho da cantora Vanusa. Segundo informações de Léo Dias, Vanusa recebe alta do Hospital Público e será transferida para o asilo em Santos. Mais informações sobre a cantora Vanusa a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da cantora Vanusa? Você lembra o nome de algum sucesso da cantora? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a cantora Vanusa. Que ela se recupere cada dia mais e que Deus lhe dê bastante saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.